e aí galera beleza lá gravando aqui mais um pouquinho do lago para vocês lá que alemã na suíça eu quero mostrar pra vocês lá em cima se vocês vão ver lá tem um barquinho lá embaixo lá bem na pontinha lá naquela montanha se eu consigo focar se você acompanhar a ponta do bar que vai lá em cima nessa montanhinha menor ali tem essa e tem essa aqui ali você vai ver um restaurante que gira lá ele fica girando sei quem foi que falou pra mim no no youtube pra mim lá eu vou almoçar lá qualquer hora em cima daquele restaurante que gira a aqui ó aqui é o lago da cleman lago totalmente transparente pessoal tirando foto ali vem ver sinal de tarde olha só bonito aqui da suíça em lausanne lá no outro lado é a francia olha lá que lindo agora vou tomar um sorvete né que é muito bom fazer caminhada tem lugar muito bonito aqui ó vou fazer uma caminhadinha tem lugar pra parar aqui pra descansar só tá muito forte é muito lindo então as placas de advertência o lago limpinho final de tarde hoje dia 30 de março de 2016 é sete e meia mudou horário de verão são cinco horas a mais que no brasil e filmando pra vocês mostrando um pouquinho da suíça aqui conhecendo os lugares ali é uma torre tipo um farol né que era uma coisa da era medieval ainda e uma torrezinha ali cheio de carro aí fazendo foto e seta muito legal hein bora lá então tomar um sorvetinho registrado pra vocês ficar muito bonito hein galera vem aproveitar final de tarde aqui lá no outro lado é a francia dá pra pegar barco aqui pra ir pro outro lado cheio de casinha lá tá meio nublinado ainda mais dá de ver alguma coisa lago é lindo 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 e limpinho valeu galera até depois galera beleza olha só que imagem bonita aqui do lago que manda a suíça o lago bonito pra caramba chico bacanizado hein olha só calçadão bonito aqui ó ali tem um hotel restaurante aqui ó lá é o borrivage nome do restaurante famoso aqui na em lausanne qualquer eu vou ali tomar um cafezinho viu é acessível borrivagem um famoso hotel finalzinho de tarde olha que imagem impressionante no outro lado lá é a francia também tem cidade lá que quase não dá de via casa porque tá filmando e aqui tem algumas placas explicando ao lago como é limpinho transparente gente água azul olha e tem peixe do lado de cidade dos dois lados e não tem poluição e aqui algumas placas que ele fica aqui na mureta do do lago e tem algumas personalidade aqui era como era bem antigamente ó ó 1846 aqui tem mais umas personalidades que passaram aqui onde eu estou nesse exato momento então aqui nesse momento que eu tô aqui ó chega a dar um arrepio é muito emocionante porque olha as personalidade que passaram por aqui ó rei da francia a rainha né a rainha vitória e o rei da francia aqui da o rei da albânia princesa lá de iugoslávia aqui mais uns príncipes uma princesa do egito é a rainha e o rei da francia e o rei da marquinha rishan nixon ó ted kennedy senhor wilson chuchel ó mikaio gorbachovis artur neville mais um é que mais outras personalidade ó e inclusive charlie chaplin olha só então todos os nomes esses pode procurar no google que não vou ficar falando que não conheço tudo não viu daiana rosa conheço conheço não né eu vim falar elisabeth taylor entre outras rosa assinatura deles elisabeth 1949 é ó charlie chaplin também é 1952 dia 29 aqui ó mais umas personalidade que deixaram aqui ó assinatura deles aqui é muito legal né olha princesa de mônica você não vê a grace de mônica em 1957 aqui tem mais uma sobre o hotel borrivage borrivage que eu mostrei ali pra vocês ó deixa eu dar um foco lá tá vendo aí tinha o transporte que era usado aí para os turistas ó foto ó borrivage palace era carroça feita na época ó os automóveis os automóveis do hotel borrivage 1874 as personalidades que eram mantido ali corrigindo aqui gente a vitória eugênia da espanha falei da francia né da espanha são celebridades que passaram aqui ó então tá aqui ó os tetos e cabeça né as cabeças que é só celebridades cabeças né coroadas né coroadas que passaram pelo hotel borrivage são personalidades aí que passaram ali no hotel de frente ao lago uma paisagem magnífica lindo lindo bacana em show de bola hein galera que vocês acharem olha aqui árvore bonita aqui ó lá no fundo das montanhas dá uma foto linda em bora fazer foto olha só chique chique bacanizada um lago muito lindo um clima gostoso tem peixe aqui tem as demarcações ali cheio de patinho de ali tem um barquinho muito legal hein vou fechar aqui daqui a pouco tô de volta e aí galera olha essa florzinha que bonitinha hein aqui começou a primavera já dia 21 as flores já tão praticamente plantada aqui no jardim do hotel valeu e vai vai jantar aqui no hotel depois eu mostro pra vocês ali tomou um sorvete tinha mandado aqui olha o lago que bonito aqui tem um um barco uma lanchinha eu acho essa parte aqui muito bonita viu cenário maravilhoso porque olha aí só gente olha o patinho ali ó deixa eu me comunicar foi por grenado viu e aí aqui tem mais vem entre vem aqui olha aqui te cur情 aí lemorrem a chautterRABO olha Esse aqui tá cheio de purga Olha que bonitinho Mansinho, gente Olha que camonilha Marrequinha Olha as florzinhas aqui Não vai jantar hoje não Nossa, almocei tarde Vou só tomar um cafezinho ali Sorvetinho Várias florzinhas Só fazendo caminhada Olha que bonito Tocando o sino Muito bonito Ali tem mais o castelo Ali fica o Chateau de Uchi Também é o restaurante que eu mostrei Na outra filmagem, vim lá pra cá Muito legal, né? Tá muito escuro por causa da resolução Que eu coloquei no vídeo ali De 60 frames Legal, né? Valeu, galerinha Obrigado, hein? Por tirar uma foto bem bonita aqui Ficou bonito Cadê os marrequinhos? Mais umas estátuas Chique, bacanizado, hein? Vai escurecendo Vai ficando ruim o vídeo Beleza? Fui embora Galera, ó Chateau de Uchi As magnórias já estão saindo ali, ó Olha que bonito Aqui em Lousânia Vamos tomar um sorvetinho ali, ó Olha que bonita as magnórias Muito legal, né? Fica do ladinho do Borre Vache Na frente do lago Olha lá, ó Paisagem Magnífica Só pra emendar no vídeo, hein? Olha só, rapaz Que maravilha, hein? Aqui em Lousânia Do ladinho de casa Dois minutos de casa Desci no mercado ali Aproveitei e vim aqui Só pra filmar pra vocês As magnórias Que a gente já entrou na primavera, hein? Bonita, hein? Bora lá? Estamos aqui na frente do Chateau de Uchi Na Suíça Na cidade de Lousânia Onde fica A sede mundial das Olimpíadas A sede da Olimpíada Que fica logo ali na frente Ali atrás E Estamos aqui bem na frente do Relógio econômico Oficial O Omega Um dos relógios mais precisos do mundo Marcando o tempo que falta Para as Olimpíadas 128 minutos 128 dias 4 horas 52 minutos E tantos segundos E aqui Algumas Gravuras, né? Referente aos tipos de Atletismo Estamos ali no Símbolo das Olimpíadas Aqui é o estado Cantão de Vô De Vô Cantão de Vô E ali Símbolo de Lousânia Bem na frente do castelo O Chateau de Chion Castelo É o Chateau de Uchi Chion É Lã e Montreux Eu confundo E Bem no centro Aqui de Lousane Estamos passando Aqui Tem uns tacos Aqui Mostrando para vocês Um pouquinho Aqui Aqui tem mais uns Hotels Mais uns restaurantes Muito bonito Aqui E aqui Aqui está A parte do relógio Muito legal Restaurante Bar, restaurante, café Aqui um parquinho Para as crianças Aqui tem uma cabine Telefone Ali fica o lago Está cheio de lugares Para passeio Tem uns barcos Aqui é uma Das ruas Principal Aqui algumas Placas de indicações Montreux Viver A distância Beleza galera Então Fechando o vídeo Para vocês Com essa imagem Bonita Do Chateau de Uchi E o cronômeno Da Olimpíada Falou Galerinha